Exatamente. Olha, ainda girando a informação aí, o noticiário, pra você que tá chegando aqui na nossa live de Splash Wall, veja, olha só essa pauta, hein? Yasmin versus Rodriguinho. Ela admitiu na manhã de hoje, no confinamento do BBB, que de fato, estar ali dentro fez com que ela aumentasse ali, talvez, a compulsão por comer, né? E ela disse, abre aspas, completamente descompensada. Eu tô completamente descompensada na alimentação, eu tô muito ansiosa e eu já tive questões alimentares, então estou depositando absolutamente tudo na comida. Eu pensei que poderia ser assim, mas achei que não seria tão intenso como está sendo. A questão da comida, eu digo, você se sente cheio e vazio ao mesmo tempo. E parece que o único momento em que não penso e não fico ansiosa é o momento em que eu estou comendo, disse a Vanessa. Bom, vale lembrar que essa fala da Vanessa também vem no momento em que a participante se abre sobre essa questão, dessa condição que ela tá passando, né? E também os comentários do Rodriguinho, que se casaram com isso aqui fora, né? Já que ele falou que viu ela comendo muita bolacha, falou que ela ia ser, não ia ser mais a Yasmin Brunei, sim a Yasmin Comer, né? Enfim. Na tarde de hoje, o participante, Rodriguinho, ironizou que a modelo receberia um chamado da produção do reality. Abre aspas. Yasmin, mordaça na dispensa. Graças a Deus, também que não tem comida pra caramba. Fecha aspas. Comentário de Rodriguinho. No domingo, como eu falei, o cantor também disse, cuidado, estamos no sexto dia, com essa compulsão aí, você vai sair rolando da casa, disse ele. Na última segunda, Yasmin chegou a reclamar com o Rodriguinho, que estava pegando muito em seu pé com a questão da alimentação e que já estava achando isso excessivo. O pagodeiro rebateu e disse que ela depois, pra ela depois não reclamar por ganhar peso. Meu Deus, gente. Ele virou fiscal, né? É fiscal. Mas fiscal dos outros, né? Porque dele mesmo, vocês podem observar que ele não está fiscalizando muito. Desculpa. Mas é verdade. Olha aí a foto aí, pô. Olha a foto aí. Bota aí, ô Elião. A foto lá, pô. Yasmin Bela aqui do meu lado. E o Rodriguinho. Eu acho que a gente nem precisa entrar nesse campo. Ah, eu entrei. Sacrante. Não, acho que a gente nem precisa entrar, porque a questão... Se não, também a gente pode cair num erro de estar falando sobre o corpo e a aparência do Rodriguinho. Eu acho que o problema é, ninguém deve falar do corpo de ninguém. Perfeito. Perfeito. É. Concordo, concordo. Porque ela não está revidando, falando, ah, Rodriguinho, você... Entendeu? Ela não está fazendo isso. É porque ela já se culpa por isso. Então, ela acha que ele está certo. Mas aí que está. Se ela se culpa por isso, ela não tem que se torturar por estar passando por esse momento. É, mas quem está de fora consegue ter essa visão. Essa visão. Quem está passando pela situação... Sofre. Sofre. Eu acho que por isso que é tão importante também o desabafo dela. Porque muitas pessoas podem se identificar. E não só se identificar, compreender o que está acontecendo ali. Porque às vezes a gente cobra uma reação da pessoa, mas ela já está se culpando. Ela já acha, de fato, que está comendo demais. Ela já tem esse peso disso. E aí, quando ele fala, ela fala, pô, ele está certo. Realmente. Mas o que ele está fazendo... Então, é muito triste, muito chato. É uma pena que ele não tenha essa noção. E nem essa empatia. Empatia. Porque poderia ser até que ele pensasse tudo isso. Mas por empatia, não colocá-la, não fazer esse julgamento dentro de um programa que ela está confinada, que está sem apoio ali médico e de outras coisas. para se fazer. E também está sendo televisionado. Então, a exposição. Ele não pensa nem nele de que pode pegar mal o que ele fala. Nem nela. Porque a cada vez que ele fala sobre isso, traz mais luz para esse assunto, né? Traz mais luz para esse assunto. E é chato, é chato. Porque, assim, eu fiz um comentário aqui, que é um comentário natural de ser feito. Você fala assim, mas peraí, você está falando de mim, mas já falou de você? Já se olhou? Isso. Que é um comentário meio retórico. Mas peraí, que liberdade eu te dei para você ficar falando do meu corpo e da maneira como eu me como? Isso é sobre uma ótica. A outra ótica é, pô, o cara está preocupado com a saúde dela, né? Mas essa preocupação seria o único toque. Mais nada. É porque ele coloca para a aparência. É, mas ficar batendo na mesma tecla toda hora, o tempo inteiro, que é o que ele está fazendo, gera exatamente o que a gente está vendo aí. A preocupação por saúde seria, você está muito ansiosa? O que te ajuda a controlar essa ansiedade? O que a gente pode fazer? Quer conversar? Acho que isso seria uma preocupação com a saúde. Mas não é o que está fazendo. Agora, falar que vai engordar, então está sendo estético. É, não é o que ele está fazendo. Pois é, concordo com você. É isso aí. Muito bem, gente. Muito bem, gente.